Meu amor, a chama no meu pé, da queima saiba, nada foi em vão. Ah, rouba livre, dá coragem em minhas mãos, a lâmpada faz, machucando o coração com férias. O que sentiu? Teu corpo inteiro, coladinho ao meu. Então eu cantaria a noite inteira, como eu já cantei, e cantarei, as coisas todas que já tive, e sei, sei que um dia terei. A festa nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar, recomeçar. Então eu cantaria a noite inteira.